O CBO 2019 foi um congresso de recordes, mais de 4 mil inscritos, auditório com pelo menos 600 congressistas acompanhando o simpósio Futuro da Medicina, curso de fundamentos com vagas esgotadas e a estreia estrondosa dos nossos Watch Labs. E claro, não poderíamos deixar de citar a oportunidade ímpar de se conectar com especialistas das mais diversas áreas. Isso é networking, isso é CBO. Nos vemos em Campinas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto